Pri, conta pra gente o que está acontecendo aqui hoje, o que vai acontecer depois disso e... O que aconteceu antes. E o que aconteceu antes. Olha, hoje é um dia bastante feliz, porque o Passo esse ano faz 40 anos, então acho que uma preocupação da equipe, não só da direção, mas da equipe, é trazer para o espaço do Passo das Artes uma série de atividades que de alguma maneira possam colocar em discussão o trabalho que o Passo das Artes vem fazendo ao longo desses 10 anos de gestão que eu faço, como você bem sabe, o Drico também trabalhou com a gente já há bastante tempo. Foi a equipe Passo das Artes. Fiz parte da equipe, mas é um espaço de promoção, de difusão, de promoção da arte contemporânea e principalmente do público jovem, de artistas jovens, curadores jovens. E nesse sentido, o Ateliê Fidalgo tem tudo a ver com esse projeto, né? Porque o Ateliê Fidalgo é um espaço de produção de artistas jovens. E, obviamente, a segunda temporada de projetos, né? Que já tem mais de 10 anos, a temporada de projetos... Que é uma imagem, uma identidade do Passo das Artes. Bem, agora a Pri vai entrar com a gente lá, porque a gente está fazendo uma dobradinha. Qual que é o processo da temporada, o backstage da temporada de projetos? Então, esse edital foi aberto no fim de 2009, então a gente teve alguns meses para fazer a seleção. Entre 400 e poucos inscritos, foram selecionados nove artistas, que têm as individuais separadas em três exposições. Vocês podem ver que há uma... No momento em que o artista digere o objeto... Ai, está tendo uma intervenção. Ah, né? Está tendo uma intervenção. Eu acho que a gente pode, agora, assim, voltar para a ideia. Com certeza. Uma ocupação burocrática para a tributo. Ele será o engenheiro dos lazeres do futuro. Uma atividade que em nada afeta o emperito das estruturas sociais. No próprio momento em que o artista digere o objeto, Ele é automaticamente gerido pela sociedade. Ele já encontrou o título de uma ocupação burocrática para lhe atribuir. Ele será o engenheiro dos lazeres do futuro. Quem em nada afeta o equilíbrio das estruturas sociais. Então, como que é montar a sua coleção? Qual que é o primeiro passo? Você escolheu. É jovem? Então, você começa por jovem. É uma pessoa, na verdade. Eu acho que não tem regra. Assim, se você encontra uma obra que revela alguma coisa para você, Ainda que seja uma pessoa jovem, Até muito mais interessante em alguns casos, Não tem uma regra específica. No que eu conheço o trabalho é extremamente autoral. Você e você e você. Conta mais. Não, então. Mas agora eu estou misturando um repertório de imagens de arquivo pessoal Com um repertório mais público. Então, ao longo dessa exposição, que tem uns dois meses, Eu vou trocar e vai ter vídeos a partir de outro repertório de imagens. Legal. Agora o Marcelinho vai fazer um jogo. Ele vai mostrar para a gente uma obra de um artista da Telefidalga Que ele acha que conversa com o processo e o trabalho dele. Agora é canal Convida com Adriano e Marcelo. E tem uma coisa também, eu acho que de uma foto apropriada, se eu não me engano, mas... E tem um que é de vídeo também, né? Que o triptico funciona como um movimento do pedal e da onda. É engraçado esses trabalhos que começam numa mídia e terminam na outra. A mídia aparece sem querer, assim. Porque antigamente tinha essa ideia de você projetar o que você vai fazer. Eu acho que o trabalho te pede a mídia. E aí você é livre para fazer... Se gajar ela. É. Através de todas elas, se você quiser. O Marcelo Amorim falou do seu trabalho uma coisa muito interessante. Que é fotografia, mas ele pode ser um vídeo, pode... Trabalha como uma mídia mais expandida, enfim. Quando eu comecei a me apropriar de fotografia, foi com os refugios da foto, né? Então recortando o próprio material que não servia. E aí de repente esse refugio ficou mais importante do que o material que eu tinha. E aí eu comecei a trabalhar. Mas a foto em si não é... Eu não trabalho, eu acho que eu trabalho mais a imagem no sentido mais amplo, né? Não a fotografia em si. Sim. Conta pra gente um pouco como começou o Ateliê Fidalga. A gente, na verdade, começou dando aula porque a gente precisava pagar o aluguel. E aí automaticamente, como é o nosso ateliê, aquilo tem uma certa proximidade entre nós e os artistas que vão lá, que isso dá muita amizade mesmo, enfim. Então a relação foi se transformando pouco a pouco de professor para aluno, para artistas conversando. Mais interpessoal. Os artistas levam para lá o seu processo e abrem todo o processo de criação para os outros. E aí tem que ter muita amizade, muita generosidade, muita confiança. A própria ideia de uma amostra, um museu, tem o nome de ateliê e significa que aqui o passo vai funcionar por esse tempo como um ateliê. Tem várias obras que estão em processo, algumas obras vão ser alteradas no decorrer da exposição, que elas vão continuar sendo mexidas e em julho os artistas vão poder chegar e tem uma semana que eles vão repetir sobre o trabalho exposto e poder acrescentar algo naquilo ou mudar completamente aquele trabalho, a partir da reflexão da obra exposta. O meu trabalho acontece, primeiro lugar que acontece na internet, para amigo. Então começou com o Constanzini, a série chama o Poder do Pensamento Negativo e como destruir a sua vida das pessoas que você ama em duas lições. Então tem ali o autorretrato, que é nem tom confessional, que é o falando, sei lá, como a vida começa cheia de esperança e grandes expectativas e depois você desistir de tudo. A outra é uma homenagem aos caras do futebol, então eu comparo quatro jogadores que eu amo, quatro pintores que eu amo, que são Romário Mondrian, Zidane Velasquez, Rivalda Courbet e Lionel Messi e Wilhelm Sasnal. Esse aqui é um dos personagens, que é Deus, essa gostosa, né? É uma negona bissexual casada com um cara chamado, com o Cafresca chamado Carlos. Olha lá, ela conta dos ex-amores dela, quando ela era bígama. Você acha que hoje em dia a arte pode ser um pouco chata, às vezes? Tem muita coisa de humor na arte contemporânea, mas é um humor que lembra da comédia elizabetana. É uma coisa que eu acho mais grave, é uma coisa de corte. Um pouco a patuléia fica afastada daquilo. Acho que o humor tem que ter esse ponto da surpresa, mas tem que ter um pouco que é democrático, né? Bom, primeiro a Ana, ela não tem resistência entre o que ela quer fazer e ela faz. Isso é muito importante. Ela tem domínio conceitual e artesanal. Ela é uma artesã consumada. Então, tudo que ela quer fazer, ela faz. Estela, tudo que você quer, você faz e você é livre? Na medida do possível. Sei lá, em escultura é sempre mais difícil a instalação, você fazer tudo aquilo que você quer. Porque é imprevisível. Acho que eu pensei em muito peso, em muita tensão. Por isso eu preciso de humor. Por isso eu preciso de humor, né? Você acha que a arte brasileira tem humor ou não? Ah, eu acho que tem. Olha aqui. Isso aqui é humor puro, né? Sempre uma brincadeira é o espírito do brasileiro. Isso é inevitável e acaba tendo bastante. E eu acho que é uma das coisas que agrada na arte brasileira, é isso. Eu não sei se o humor é necessariamente engraçado, né? Eu acho que o humor pode ser crítico também. Mas eu acho que no meu caso, talvez esse dado de humor, talvez entre aspas esse humor, né? Mas esse dado vem mais no tipo de atitude que eu tenho em relação à produção mesmo do trabalho. Esse daqui eu fiz em três dias aqui, inclusive os que estão na moldura, né? Então, se você comparar com todos os procedimentos tradicionais da pintura, tem um certo humor nessa minha postura. Não é humor, mas é uma postura diferente. Eu acompanhei a montagem, né? E mais que o trabalho final, eu senti uma diferença muito grande entre a nossa maneira de produzir. Porque eu demoro dois meses por pintura e demorei três dias para montar telas num prego na parede. Enquanto o Pedro chegou aqui com um monte de papel e começou a produzir isso. E sem medo, colando na parede, fazendo um trabalho espontâneo, ficou, sabe, pronto. É, no caso dele, ele vem sem nenhuma pretensão, que é o que a gente estava falando. E no teu caso você já tem alguma coisa pré-concebida antes de pintar, ou não? Sim, porque eu procuro todas essas imagens na internet e vou montando o Photoshop. Você trabalha em cima de uma imagem. E as cores que deram certo no computador não dão certo na pintura. Mas, na hora de montar, eu fui muito mais metódica do que o Pedro. Eu achei isso mais legal, porque a gente estava aqui vizinho e a maior diferença, sabe? Eu olhei para ele e falei, como pode ele estar resolvendo um problema que é ele não tem trabalho nenhum, a parede está em branco, ele vai produzir um trabalho em menos de... Ele tem dois dias e eu já estava com pinturas de um ano de trabalho, sem conseguir só escolher em que lugar da parede. Daí eu falei, nossa, isso é um absurdo, eu vou resolver isso agora, sabe? Daí eu falei, nossa, isso é um absurdo, eu vou resolver isso agora, sabe? Daí eu falei, nossa, isso é um absurdo, eu vou resolver isso agora, sabe? Daí eu falei, nossa, isso é um absurdo, eu vou resolver isso agora, sabe? Daí eu falei, nossa, isso é um absurdo, eu vou resolver isso agora, sabe?